Inclusive, quando eu faço as matérias, eu peço lá para mim que estou querendo morar em Iapi. Porque a situação, de fato, um pouco mudança, Rogério, dos 40 anos de administração anterior, com os menos de 4 anos dessa administração, Iapi mudou tudo. E uma das coisas que eu quero destacar, e eu dizia para ele, que eu tenho uma foto, ele como presidente do sindicato, dos trabalhadores rurais, onde ele foi apoiar o povo que foi para cá, que tem uma população indígena, lá em Iapi. E ele, como presidente, veja, não era prefeito, era presidente do sindicato dos trabalhadores rurais, foi lá apoiar o povo Cuiupancá, foi articular, viabilizar, e hoje o povo Cuiupancá, graças a Deus, foi desde o ano 2000, hoje tem o seu reconhecimento da identidade étnica, e a prefeitura continua apoiando. E eu vou dizer em primeira mão aqui pela Rádio Gazeta, isso até, eu acabei de escrever um livro, está prontíssimo, só falta o lançamento, tivemos o apoio, inclusive, da prefeitura de Iapi, porque trata exatamente do povo indígena Cuiupancá. Coincidentemente, não estava absolutamente, aliás, eu nem seria entrevistado na pauta, e aí, dentro desse, você me convidou, e eu tenho o maior prazer e honra de estar aqui com você, e aí nós vamos fazer o lançamento do livro, tanto aqui em Maceió, desse livro sobre os povos indígenas, e vamos fazer o lançamento também lá, na emancipação política de Iapi, se Deus quiser, para dar visibilidade a essas populações indígenas. Bom, que história bonita, Jorge. E o prefeito, naturalmente, prefeito José Cícero, a quem estou cumprimentando agora, dando a você, ao nosso querido amigo Beckmann, grande Beckmann, polêmico Beckmann. Votas e boas-vindas. Que história bonita o Jorge tem, o senhor também tem uma história bonita, o senhor veio do movimento sindical, prefeito? Bom dia. Bom dia. Doce. O senhor, o senhor vê dois bottleneck?